Salve galera, canal Bike na Lama de volta com mais um resumão e dessa vez é mundial diretamente da França em Leger, mundial de XCC Short Track iniciando com o feminino então, vinheta e bora pro vídeo vamos começar explicando galera, muita gente confunde, mundial é uma coisa, copa do mundo é outra copa do mundo é por etapas, mundial o atleta representa o seu país e se ele for o melhor naquela modalidade ele ganha o direito de usar a camisa do arco-íris, a rainbow jersey então, é uma prova só, ganhou, usa a camisa no ano seguinte e fica sendo detentor dela pra aquela categoria específica no XCC feminino, a atual campeã é a Sina Frye que vocês estão vendo aí e a gente já vai iniciar então, justamente com o XCC feminino Short Track e começar falando das ausências pra essa prova de hoje Jenny Rieswitz infelizmente não se recuperou de uma constipação e tá fora desse mundial outra que não quis participar do XCC é a Luana Le Conte então aí, duas atletas de peso que estão fora dessa disputa do Short Track por outro lado, nós temos o retorno de Ivy Richards ela que não participou da Copa do Mundo e vem com tudo pra esse mundial temos Pauline Ferran Prevot, que é uma das favoritas atual campeã Sina Frye, que ganhou no ano passado o Mundial de XCC temos a Kate Courtney, americana também então, os principais nomes aí estão alinhados pra essa disputa temos duas brasileiras na competição uma delas é a Ercília Najara e a outra é a Aline Simões que também vai pra disputa nesse XCC 50 atletas, portanto, brigando pela camisa do arco-íris e lá foram elas, momento da largada diferentemente da Copa do Mundo, a largada foi na brita solta mesmo ali o que dificulta bastante, mas foi uma largada limpa não teve quedas, não teve encontrão a Ivy Richards já colocou na frente ali nos primeiros metros a Anne Leste, compatriota dela, acompanhou ali na ponta seguido de um bloco de suíças ali na perseguição abriram a primeira volta aí com a Anne Leste em primeiro abertura da terceira volta, a norueguesa Jacobson tava na ponta e o que a gente pôde perceber é que a experiência ali de Pauline Ferran Prevô e Yolanda Neff tava falando mais alto porque elas não colocavam a cara abriam as voltas e só quem tava na ponta eram atletas de menor expressão, assim, menos conhecidas e as figuronas, as favoritas sempre ali na quarta, quinta, sexta posição não ia pra ponta de forma alguma o máximo que a gente viu foi esse momento a Yolanda Neff ali atacando a italiana Sayward na sequência a Alessandra Keller foi com um pouco mais de apetite ali também na roda da Sayward até esse momento em que ela vai passar ali no trecho de Rock Garden e compra esse terrenão monstruoso acaba derrubando também a atleta americana ali e aí compromete a perseguição que ela vinha fazendo e no final da sexta volta, abertura da sétima volta Pauline Ferran Prevô deu um ataque e ninguém conseguiu neutralizar pra sorte dela a chuva também deu uma apertada nesse momento então dificultando quem tava na perseguição e aí aparentemente aquilo que a gente falou fez todo o sentido porque ela esperou o momento certo não colocou a cara em nenhum momento no início da prova e conseguiu essa vantagem já tava quase 30 segundos na abertura da última volta e aí é só correr pro abraço realmente Pauline Ferran Prevô garante pela primeira vez ela vence o Mundial de Short Track ela já ganhou seis vezes o Mundial de Cross Country ganha agora o Mundial de Short Track que é o segundo ano, né? o primeiro ano do Short Track foi no ano passado com vitória da Sina Frye e a Alessandra Keller que sofreu aquela queda comprou aquele terrenão ainda se recuperou e conquistou aí a medalha de prata e a terceira posição a medalha de bronze pra americana Gwendolyn Gibson a Suíça, Yolanda Neff ficou na quarta posição então bateu na trave porque diferentemente da Copa do Mundo que o pódio são cinco atletas no Mundial são apenas três apenas prata, ouro e bronze então Yolanda Neff fora do pódio nesse Mundial a Eve Richards ficou na quinta colocação também fora do pódio aí a vencedora Pauline Ferran Prevô a francesa vencendo dentro de casa e aí a classificação final pra vocês a Sina Frye que defendia o título fechou apenas na décima quinta posição e as brasileiras Ercília Najara e Aline Simões respectivamente na P33 e P34 tomando três voltas ali no corte de 80% mas só o fato de disputar o Mundial já deve ser uma sensação fantástica então parabéns pra elas e aí o momento do pódio com Pauline Ferran Prevô já com a camisa do arco-íris a Rainbow Jersey que ela vai usar nas etapas da Copa do Mundo acredito que já a partir da próxima semana no short track ela já vai poder usar essa camisa acredito que nesse pódio as três estão muito satisfeitas porque a Alessandra Keller se recuperou de uma queda e garantiu ainda a segunda posição a Gwendoly Gibson é o primeiro Mundial dela na Elite e já consegue aí uma medalha de bronze e a Pauline Ferran Prevô que correndo em casa é sem comentários então só alegria pras três nesse short track Bora então para o masculino XCC no Mundial em Leger na França e não temos Pidcock e não temos Nino Schuter nenhum dos dois vai participar temos aí o sul-africano Alan Hatterley e o brasileiro Henrique Avancini que são os dois mais bem ranqueados aí pra essa disputa como já mencionei aí em vídeos anteriores o Mathias Flukiger foi pego com uma substância proibida e até a contraprova ele fica suspenso das competições e tá fora também desse Mundial aí temos o suíço Filippo Colombo que fica como o nome principal da Suíça nesse XCC esse aí é o Christopher Blevins americano atual campeão Mundial de XCC ganhou do Avancini no ano passado o avança ficou em segundo aí o start list pra vocês temos três, quatro brasileiros na prova temos Kukuzi, temos o Langalinski e José Gabriel além do avança no total são 63 atletas disputando a camisa do arco-íris aí o momento de concentração dos atletas e lá foram eles é pedal pra baixo e roda pra frente é a nata do mountain bike mundial disputando a camisa do arco-íris na categoria short track e como de costume nosso Avancini já puxou o bonde ali pegou a ponta assim como ele faz nas provas de Copa do Mundo Avancini tenta ali controlar no começo ele que tá com o bigodão estiloso aí pra essa competição abre a segunda volta na frente ali a gente já conhece a forma dele no short track que é a especialidade dele a gente sabe que ele gosta de ir pra frente então isso diferente da prova das meninas que tem muita gente que se esconde o avanço ele não se esconde no short track ele põe a cara mesmo aí já na terceira volta aí ele vai pra trás ali um pouquinho tenta dar uma respirada o que é uma estratégia boa porque se você ficar só de cara pro vento também não tem quem aguente então aí a partir da quarta volta ele já fica mais estratégico já fica de roda ali um pouquinho segundo, terceiro mas não descola dos ponteiros vai lá, dá uma bliscadinha joga pra frente de novo então a gente percebe essa estratégia dele dentro da prova isso fica bem nítido ele não quer deixar que ninguém desgarre nesse momento ele assume a ponta novamente ultrapassa o Fini e o Litcher mas ele compra um terrenão ali no Rock Garden e o Rock Garden que pegou muita gente no feminino e no masculino também teve muita gente que caiu aí pegou o avanço ele ficou ali mais ou menos na sexta colocação depois da queda então ele deu uma desgarrada na abertura da volta 7 ele passa ali em sétimo mas já tá junto com o pelotão da frente e aí ele vai pra cima então mostrando que tá em boa forma o avanço ele retoma a liderança na sequência obviamente ele gastou teve gastou bastante energia pra recuperar né depois da queda então com certeza ele vai pagar o preço disso mas o fato é que ele mostrou boas pernas e foi pra cima volta 8 ele colado ali em segundo lugar até que o Sanguês e o neozelandês começam a mostrar as garrinhas ele dá alguns ataques ali chega a ultrapassar o Avancini e liderar a prova o Blevins também não atacou em nenhum momento ficou sempre ali em quarto, terceiro, quarto, terceiro o avanço retoma a ponta na abertura da volta 9 e o Sanguês começa a participar um pouco mais nesse trecho final e na abertura da última volta ele faz isso aí ele ataca bem na abertura quando ninguém esperava e deixa todo mundo pra trás o único que consegue neutralizar a fuga dele ali é o Blevins que cola na roda dele tenta ultrapassar joga de lado então fica uma disputa como se fosse o sprint final mas ainda é o começo da última volta volta essa que foi explosiva do início ao fim e os dois ali disputando roda a roda quem seria o campeão quem levaria essa camisa do arco-íris pra casa lembrando que o Blevins é o atual campeão então ele tava defendendo o título até esse momento que o Blevins fica na pedra e infelizmente ele não vai pro sprint final e a vitória cai no colo do Samuel Gaze neozelandês atual campeão mundial de short track ele que também corre na estrada é a especialidade dele essa prova curta do short track então camisa do arco-íris pra ele neozelandês sangueize excelente prova pro avança que fechou na P7 se não fosse aquela queda e o desgaste de ter se buscado de ter recuperado talvez o avança estaria nessa briga aí pelo pódio classificação final na tela pra vocês Filipe Colombo e Thomas Lietcher os suíços completaram o pódio o outro brasileiro mais bem colocado foi o José Gabriel na P26 e o Langalinski na P35 foi o último a fechar na volta dos líderes com um minuto e trinta e oito atrás e o Cocuse com quatro voltas ali acredito que não tenha completado tenha tido algum problema durante a prova então temos um novo campeão mundial de short track sanguês ele que ficou bastante tempo lesionado anos atrás teve bastante dificuldade de se recuperar e agora volta aí com esse título e vai ostentar a camisa do arco-íris no próximo ano aí os vencedores de hoje ouro, prata e bronze desse mundial e festa da champanhe pra eles então é isso galera se você assistiu até aqui deixa aquele like se inscreve aí no canal esse vídeo ele sai logo na sequência da prova então se você tem informações adicionais manda aí pra gente manda nos comentários e até domingo com o XCO o Cross Country Olímpico aqui o resumo pra vocês beleza? abração pra todos e fui! tchau 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 tchau